fazemos uma oração para que o nosso dia seja melhor do que sempre tem sido Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do nome, Senhor, amém Bom dia a todos chegou ao meu conhecimento recentemente a ocorrência de falecimentos de pessoas ligadas a essa presidência que eu faço questão de citar aqui nesse momento e o primeiro deles é o senhor Carloman Ferreira professor, pecuarista um homem das letras, bioquímico que nasceu em Raul Soares mas fez toda a sua vida no município de Galiléia o senhor Carloman formou gerações e gerações de cidadãos lá nesse nosso querido município e destaca-se da sua personalidade sempre a firmeza e o conhecimento acadêmico que ele levou para todos nós eu inclusive que fui o seu aluno na década de 70 e naquele município há tanto tempo ter um conhecimento acadêmico era um privilégio e esse privilégio ele compartilhou com todos nós que fomos os seus alunos sou Carloman Ferreira deixo a dona Terezinha dona Tereza a viúva deixou filhos Sandra Carlos Magno Hebe Kennedy e Max deixo aqui a minha solidariedade a todos os familiares e amigo desse grande galiléense que faleceu recentemente senhor Carloman Ferreira também chegou até mim a informação no período de recesso de mais outras duas pessoas muito importantes na nossa comunidade lá de Galiléia no Vale do Rio Doce o senhor Elvídeo Valbuza que nasceu no distrito de Santa Tereza no Espírito Santo mas construiu toda a sua vida ali às margens do Rio Doce naquele nosso pedaço de chão eles chegaram em Galiléia em 1941 e dali por diante fizeram parte da história do nosso município ele era casado com a senhora Terezinha Soares e tiveram os filhos José Carlos Valbuza Roberto Valbuza João Batista Valbuza Paulo Fernando Valbuza Maria do Carmo Valbuza e Cristiane Valbuza em 1963 querendo diversificar as atividades econômicas empreendeu e fez parte da nossa história deixe a minha solidariedade a todos os familiares e amigos e uma outra professora nossa que também no período do recesso foi se encontrar com Deus a senhora Maria José de Oliveira Paula carinhosamente conhecida como Zeca mãe de dois filhos Júlio César Emanuel esposa guerreira trabalhou durante 25 anos como professora no estado de Minas Gerais até aposentar-se mesmo depois de aposentada continuou trabalhando na escola municipal de Galiléia era a nossa organizadora de festas do município e o seu passamento deixou muita tristeza entre todos nós fica também a minha solidariedade a nossa querida Zeca que hoje não mais está entre nós por ser regimental determino um minuto de silêncio nem memória desses que hoje não estão mais conosco mas também estávamos um minuto de silêncio e a nossa! E aí Retomando os trabalhos, registro aqui a presença do deputado Eli Tarquinio. Obrigado, deputado. Uma honra tê-lo aqui. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião dessa comissão nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a debater as concessões rodoviárias no Estado e seu planejamento para o futuro com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Setor Produtivo, além de representantes do Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, BDMG. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Antes de passar, a palavra para a representante da Secretaria de Infraestrutura, senhora Fernanda Allen Gonçalves da Silva, que aqui está conosco por videoconferência. Consulto o deputado Eli Tarquinio, se deseja fazer uso da palavra. Deputado Eli Tarquinio está nos ouvindo? Alô, pronto, presidente? Pois não, deputado. Eu gostaria apenas de... Eu estou presente para ouvir as análises, as reivindicações, enfim, a discussão só, mas no momento não tem condição de opinar. Obrigado, viu, pela honra, pela... Obrigado, deputado. Nós também registramos aqui a presença, além da senhora Fernanda Allen Gonçalves da Silva, chefe do Núcleo de Estruturação de Projetos da Coordenadoria Especial de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Sem Infra, aqui representando Fernando Charlaque Marcato, secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Temos também a presença, por videoconferência, do nosso amigo e competentíssimo diretor-presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, senhor Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, e também do senhor Daniel Laje de Assunção, superintendente de Estruturação de Projetos e Municípios do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, da senhora Áurea Carvalho, gerente de Estruturação de Projetos do PDMG, e do senhor Rômulo Martins de Freitas, diretor indicado do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Hoje, nós convidamos a CEINFRA para debatermos um programa de concessões de rodovias no Estado de Minas Gerais, porque é papel dessa comissão avaliar de forma ampla e genérica todas as possibilidades de inserção da iniciativa privada no setor público, prestando serviços, oferecendo produtos e auxiliando o Estado a atingir o seu objetivo. Registro aqui a presença online do deputado Mauro Tramonte. Obrigado, deputado. Como sabemos, principalmente nesse final de ano, todas as rodovias do Estado sofreram muito com as chuvas, algumas atualmente não só em decorrência das chuvas, mas estão em péssimo estado de conservação, e é interesse não só dessa comissão, mas de todo o Estado de Minas Gerais, incluindo todos os seus atores, que tenhamos uma infraestrutura adequada de mobilidade urbana, tanto para que as pessoas usem de forma recreativa ou necessária, necessária, trabalhando, prestando serviço, ecoando a produção das diversas áreas e das diversas regiões desse vasto Estado de Minas Gerais. E para isso, antes de iniciarmos a exposição da Secretaria de Infraestrutura, representada aqui pela senhora Fernanda, eu pergunto, consulto ao deputado Mauro Tramonte se deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, obrigado, só dar um bom dia a todos, vou acompanhar a reunião sobre a vossa batuta. Obrigado. Obrigado, deputado. Consulto o senhor presidente do BDMG, senhor Marcelo Bonfim, se deseja fazer alguma consideração inicial antes de passarmos a palavra à senhora Fernanda. Bom dia a todos, eu quero cumprimentar o deputado Coronel Sandro, nosso amigo, deputado Mauro Tramonte, é um prazer revê-lo aqui, o deputado também Elita Tarquino, que está conosco, a Fernanda, mais os representantes aqui do BDMG. A Fernanda irá representar o nosso secretário de infraestrutura, é um prazer também conhecê-la, Fernanda. E o BDMG tem a honra de participar dessa concessão lá no trecho de 190 quilômetros, envolvendo a BR-356, a NG-262, a NG-329, que começa em Itabirito, Ouro Preto, Mariana, Ponte Nova, até Rio Cáscara. Um trecho de 190 quilômetros, onde o BDMG, em parceria com a CEINF, faz uma modelagem econômica, financeira, jurídica, ambiental, toda uma preparação desde o início até leilão e assinatura do contrato, nesse trecho, considerado de 190 quilômetros. O BDMG, que é um parceiro, que precisa também estar pronto para ajudar o Estado de Minas Gerais, e isso faz com muita competência. Então, passo para a Fernanda, bom dia a todos. Estaremos juntos para ajudar tudo que for preciso para concluir, e da nossa parte, quase que 96% ou 97% do trabalho está quase que pronto da nossa parte. neste trecho específico. Então, Fernanda, bom dia, que você possa conduzir aí os trabalhos. Muito obrigado pela palavra aqui. Obrigado, presidente. Um abraço. A partir de agora, passo a palavra à senhora Fernanda Alen Gonçalves da Silva, chefe de núcleo de estruturação da CEINFRA. Senhora Fernanda, fique à vontade. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada a todos. Bom dia. Estaria de cumprimentar a Casa Legislativa. É um prazer estar aqui. Agradecer o convite. Cumprimento os deputados, na pessoa do Coronel Sandro, presidente dessa comissão, tão importante, que discute temas de relevância para a promoção de desenvolvimento para o nosso Estado. Cumprimento também aqui o deputado Eli Tarquini e o deputado Mauro Tramonte, que nos acompanham na manhã desse trabalho. E também o BDMG, que é o nosso parceiro, um grande estruturador de projetos aqui, cumprimentando o presidente, Marcelo Bonfim, prazer em conhecê-lo. Espero conhecê-lo presencialmente em breve. Também a Áurea e o Daniel, que estão comigo aí no dia a dia, dos nossos trabalhos e todos os demais representantes e participantes aqui dessa audiência. Presidente, a gente fez uma apresentação. Eu vou pedir a licença de compartilhar ou parece que eu não tenho permissão, eu não sei se vai ser compartilhado por aí, pra gente tratar um pouquinho do nosso programa aqui de concessões da Secretaria. Obrigado. Obrigado. Resolveu aí? Ainda não. Sim, pode continuar, senhora Fernanda. Agora sim, presidente, acho que agora estou com habilitação. Todos vêm na tela? Ok, aqui para a gente. Ótimo, perfeito. Então, acho que a proposta hoje é justamente trazer um pouquinho do andamento do nosso projeto, e também algumas motivações que nos fizeram pensar nesse programa de concessões rodoviárias. Falando em motivação, acho que o primeiro ponto é entender o porquê que a secretaria e o governo se dispôs a fazer um programa de concessões rodoviárias com sete lotes, mais de 3 mil quilômetros estudados. Eu acho que a gente partiu de um desafio muito grande de déficit orçamentário, e a gente sabe que a cada ano que a gente tem essa composição de despesa, cada vez mais fica reduzido o espaço fiscal para gasto e investimento, dificultando ainda mais a nossa investimento em malha rodoviária. E isso se agrava ainda mais aqui na parte da infraestrutura, quando a gente observa que Minas possui a maior malha rodoviária do país. Então, é claro que diante desses fatos, não restam dúvidas de que se fariam necessários recursos volumosos para investimentos tanto em expansão quanto em recuperação e conservação dessa malha. Só que esse cenário de crise fiscal, ele atinge fortemente a área de investimento, que a gente sabe que o Estado tem um grande comprometimento de suas despesas com despesas obrigatórias e aí o espaço para investimento ficar cada vez mais reduzido. Em razão disso, a gente percebe que a execução orçamentária do DER em especial, ela vem reduzindo seus gastos justamente pela redução que tem tido nos últimos anos em investimento. Isso aqui são rubricas de despesa de capital. Então, a gente tem uma queda relativamente importante a partir de 2013 em recuperação e manutenção e expansão a gente chega praticamente a zero, ou seja, ampliação de capacidade tem se reduzido bastante nos últimos anos. E em razão dessa precarização da malha, o que se observa é exatamente uma evolução negativa, pode existir evolução negativa, mas um acompanhamento histórico da classificação de qualidade das rodovias piorando nesses últimos anos. Então, a gente vê que aquelas que eram classificadas como boa reduziram, que é essa linha verde, e a classificada como mal ou regular estão aumentando a sua participação nesse bolo. E o problema disso é que falta de investimentos gera não só prejuízo econômico, tanto como também acidentes e fatalidades. A gente trouxe aqui a pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, que infelizmente Minas se apresentou na última pesquisa de 2019 como líder nacional no ranking de mortes e acidentes. E isso decorre na nossa percepção, de fato, de uma dificuldade em investir, em promover recuperação e conservação, é muito em decorrência desse cenário de crise fiscal dos últimos anos. E aqui o que a gente, ao pensar no programa, o que a gente buscou literatura para entender justamente a importância do investimento em infraestrutura, a importância do investimento em capital para a promoção de crescimento econômico. A gente estudou bastante documentos e estudos de órgãos multilaterais. A gente trouxe aqui o GSI, que é o Índice de Competitividade do Banco Mundial, comparando exatamente a taxa de crescimento dos países em relação a esse índice de competitividade em infraestrutura, mostrando justamente que aqueles países que investem em infraestrutura possuem um maior crescimento econômico. Então, a partir de todo esse cenário de evidências, dessa evolução, desse contexto histórico, a gente pensou, poxa, será que conseguimos pensar em uma alternativa para promover investimento, mesmo em um contexto de crise fiscal, e a partir disso pensamos aí e fomos olhar também para o Brasil, para olhar as concessões hoje vigentes, as rodovias que estão melhores ranqueadas, essa é uma pesquisa aqui também da Confederação Nacional de Transportes, trazendo o ranking das rodovias analisadas nessa pesquisa deles, e o resultado é justamente que o modelo de delegação e de concessão dessas rodovias não só aprimora esse ranking, mas como também faz exatamente a inversão aqui quando comparada à qualidade da malha rodoviária. Então, dentro de uma gestão pública, a gente tem predominantemente uma classificação regular e ruim, demonstrando justamente uma dificuldade em engendrar esse tipo de desenvolvimento nesse ativo, ao passo que em uma gestão concedida, a gente tem a inversão dessa qualificação e rodovias classificadas como ótimas e boas, preponderando na qualificação dessas rodovias. Então, aqui a gente tem a análise das duas classificações e aqui trazendo uma comparação entre Minas e São Paulo, lembrando que São Paulo é o estado que possui a maior malha concedida, mais de 20 concessões, tem exatamente uma semelhança aí entre os espelhos da gestão pública, preponderantemente pública, e a gestão preponderantemente concedida. Trouxemos também aqui, a partir da experiência de São Paulo, o quanto que isso corrobora o argumento de que promover investimentos de uma forma linear, sem aquela ideia do padrão stop and go. Então, a gente tem ciclos e para, não, mas pensar em ciclos de longo prazo, tanto que isso é importante não só para a melhoria viária, na promoção de desenvolvimento, redução de custo logístico, mas sobretudo para redução de acidentes. São Paulo, sendo aí o nosso, o estado que possui um programa robusto, de longo prazo, desde 2000, ano de 2000 até 2018, já tem aí dados consolidados, demonstrando o tanto que, a partir do modelo de delegação e de concessão, eles conseguiram com isso reduzir fatalidades e acidentes na sua malha. Então, a gente trouxe também aqui a pesquisa da Agência de Transporte do Estado de São Paulo. Então, a partir exatamente dessas evidências que a Secretaria se propôs a estruturar o programa de concessões rodoviárias, são sete lotes de rodovias. Então, a gente tem lote do Triângulo, lote Sul de Minas, Varginho Furna, São João del Rey, Itapecerica, Lagoa da Prata e Arcos, Patos de Minas e Ouro Preto. Sete lotes, mais de 3 mil quilômetros estudados, uma expectativa de 13 bilhões de investimentos, mais de 100 municípios impactados e 5 milhões de pessoas. Aqui, a Secretaria conta com dois grandes parceiros para a estruturação desse programa. O BDNG está com o lote ouro preto, como o presidente trouxe aqui para a gente, o presidente Marcel. E o BNDES, com a estruturação dos outros, os demais lotes. Para a estruturação desse programa, o que a gente adotou como premissa, e partindo muito também do modelo federal, daquilo de experiências que deram certo. Então, tivemos bons debates aqui sobre toda essa curva de aprendizagem, principalmente do PROCOF, que é o programa federal, e também de experiências exitosas de estados. E adotamos, então, como premissa para todos esses lotes, a isonomia na prestação de serviços. Então, todos eles têm a questão de uma padronização de atendimento ao usuário. Então, temos aí a questão do atendimento médico, a questão de oferecer serviço de guincho, apreensão de animais, combate a incêndios, enfim. Uma proposta também, que para a gente é muito cara e superimportante, que é o desconto de usuário frequente para usuários da categoria de veículos dessas rodovias. A ideia de adoção de um colchão de liquidez justamente para fazer frente. A gente sabe isso, tanto que isso é importante. Ou seja, a própria concessionária, ela reserva um percentual da receita bruta dela para fazer frente a eventuais desequilíbrios econômicos do contrato e também para eventual compensação do desconto de usuário frequente que ultrapasse isso. E a adoção aqui de práticas relacionadas ao que a gente chama aqui SD ou ambiental, social e governança, na tradução para o português, muito numa ideia de que o próprio governo precisa ter projetos, apresentar projetos que tenham sustentabilidade, que tenham essa preocupação. porque, enfim, além, claro, da importância disso, em termos, inclusive, de política pública, o Estado também precisa, na nossa percepção, incentivar e promover projetos que adotam esse tipo de prática. Então, essas são as principais premissas da estruturação do programa. Em termos de benefícios ao usuário, a gente fez uma análise de todos esses lotes. observam-se, a partir de dados históricos, principalmente das polícias, tanto rodoviária estadual quanto rodoviária federal, que são mais de 1.654 acidentes registrados por ano em todo o programa. E com o pacote de engenharia proposto, de investimento na recuperação desses pavimentos, na realização de obras, de ampliação de capacidade, a expectativa é que a gente consiga reduzir quase em um terço esses acidentes e também reduzir com isso os gastos que o poder público também acaba incorrendo para atendimento a essas ocorrências. Então, essa é uma premissa muito forte para a gente em termos de benefícios aos usuários. Além disso, a gente sabe o tanto que investimento em infraestrutura promove um efeito transbordamento, promovendo encadeamentos fiscais em outros setores da economia. Então, a soma de 13 bilhões de reais nesses anos de concessão será responsável pela promoção de investimentos e de crescimento de outros setores. Então, a gente tem aqui uma estimativa de geração de emprego de mais de 254 mil empregos, 155 mil diretos e 198 indiretos. Além disso, a promoção pela operação dessas rodovias, pelas concessionárias, a geração de arrecadação também de tributos. E como eu mencionei, a ideia de choque, de investimento no setor, sobretudo nessa perspectiva de que a cada recurso investido em infraestrutura eu consigo com isso gerar um efeito em cascata na economia. Em termos, aqui está até lote do triângulo, mas isso aqui faz parte de benefício de todos os lotes, isso aqui para a gente é o que guia os investimentos, o nosso plano de engenharia, mas basicamente a implantação de duplicação, acostamento, faixas adicionais, contornos, tratativas para travessias urbanas, tudo isso é fundamental para a melhoria da segurança viária, para a redução de tempo de viagem, para a geração de emprego, maior fluidez e custo logístico também. Então, a gente tem aqui uma visão de que não só as obras de ampliação de capacidade, que são essas que eu citei, mas também a fase que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas de recuperação de serviços iniciais, de troca de sinalização disso tudo, de instalação de dispositivos de segurança ao longo de toda a rodovia, isso converge para a melhoria da segurança viária, para a questão de fluidez, o que para a gente é fundamental aqui na definição do plano de investimento que a gente vai exigir desse futuro concessionário. Aqui a gente trouxe um resumo desses investimentos em engenharia que serão trazidos pelo programa, lote a lote. Lote do triângulo são praticamente 2,5 bilhões de reais, sul de Minas, 1,9 bilhões, Varginha, São João del Rei, Itapecerica e Arcos, a gente está numa fase de pós-consulta pública, então a gente pode ter aqui algum ajuste, mas temos aqui Varginha, 1,8 bilhão, São João del Rei, 1,9 bilhões, Itapecerica, 1,9 bilhões, Arcos, 925 milhões, e lote ouro preto, que a gente também já está nos finalmente, já incorporamos bastante investimento, amadurecemos muito da consulta pública para cá, iniciamos a consulta pública com quase 2 bi, já chegamos aqui a partir de incorporação, de sugestões à sociedade, enfim, a 2,3 bilhões, então a gente fecha todo o programa com 13 bilhões. E aí como eu mencionei, qual que é a ideia das frentes de investimento de todos os nossos projetos aqui? A gente tem uma fase, logo após a assinatura de contrato, que é a fase de serviços iniciais, aqui a concessionária, ela tem que recapiar a via já nessa fase inicial, tirando aí qualquer afundamento, a questão de panela, trinca, dando tratativa a tudo isso, fazendo a sinalização, principalmente renovação de pintura, e de toda a substituição das placas que passam às rodovias, a realização aí de capina, roçada, limpeza do sistema de drenagem, etc. Isso tudo já logo iniciado aí, após a assinatura do contrato, ela tem até no máximo 24 meses para reduzir isso, no lote ouro preto, inclusive, isso está reduzido para 12 meses. Depois dessa fase, vai para as obras mais densas, mais estruturais, digamos assim, então a gente tem a recuperação, que é literalmente a troca do pavimento, por uma nova estrutura de asfalto, e o início aí de obras de ampliação de capacidade, então as duplicações, implantação de terceira faixa, custamento, etc. Então, isso também é o prazo necessário, inclusive, para que ela possa licenciar esses projetos de ampliação de capacidade. Depois que ela atinge, então, o parâmetro de desempenho lá exigido, que é esse parâmetro, de pista, sempre tapete, sinalização adequada, etc., ela tem a obrigação de fazer a manutenção disso durante toda a execução do contrato. Para além disso, em termos aqui, então a gente fecha o pacote de engenharia e vem para a parte de serviços ao usuário, como eu mencionei, está padronizado para todos os lotes, então a gente tem aqui atendimento médico, com o tempo máximo de chegada de 30 minutos, serviço de socorro mecânico aos veículos que estragarem aí na rodovia, caminhão pipa, que é fundamental para combate a incêndios, e também aqui a apreensão de animais, e sobretudo a gente tomando um cuidado sobre a questão da fauna silvestre e tema correlato. Além disso, as rodovias terão as bases de serviços operacionais justamente para ter esse apoio ao usuário, com banheiro, atendimento, para que ele possa parar, utilizar desses serviços e eventualmente entrar em contato com o funcionário precisando de algum apoio, etc. Controle e monitoração de tráfego, aqui para a gente saber a importância disso, também para a questão de controle de velocidade, a gente recebe muita demanda disso aqui, e também nas câmeras, ali em praça de predagem, etc. E o centro de controle operacional, que é uma visão desse todo, da operação da rodovia, 24 horas, 7 dias por semana. Então, esses são os serviços oferecidos aos usuários. Agora, a proposta é a gente passar lote a lote aqui, trazendo um pouquinho desses avanços, como que a gente está em termos também de cronograma. E o lote, que inclusive já está com edital publicado, o lote do Triângulo Mineiro, ele conta aqui com a BR-452, a BR-365, a 4-62, a 190 e a 4-27, além da LMG-798 e a 812. Para a gente, é um lote bem relevante, pelo diagnóstico que foi feito. 64% das rodovias estavam com, estão, na verdade, com um pavimento regular ou ruim. E é um lote, o maior lote nosso aqui, de concessão, com 627 quilômetros de extensão. Como eu mencionei, o investimento previsto é 2,4 bi, em termos de serviços oferecidos ao usuário, a gente tem uma previsão de 2,5 bi, a arquitetura jurídica desse projeto, é de uma concessão comum, e o critério de licitação é o deságio na tarifa, e aí, em caso de empate, a gente vai, os licitantes vão para uma disputa no outono. Em grandes números, da engenharia, a gente tem aqui 27 rotatórias alongadas, que é aquela que dá o acesso mais completo para os dois lados, 12 diamantes, a pavimentação de 13 quilômetros na 462, 3 travessias de pedestres, 37 adequações de obras de artes especiais, aqui a gente está falando de recuperação estrutural, alargamento dos investimentos desta natureza, 9 trombetas, duplicação de 11 quilômetros, e implantação de 67 quilômetros na BR-365, e a implantação também aqui do contorno de Perdiz. O edital sul de Minas, também já foi publicado, está na praça, a gente tem aqui, como principais rodovias, a BR-459, a MG-290, aqui com as outras rodovias próximas a 290, como a 173, a também MG-295, a 455, a LMG-87, a CMG-146. É um lote que também, na nossa percepção, está bastante precarizado, as rodovias com bastante dificuldade, tivemos uma participação bem interessante, tanto de autoridades locais, como também da sociedade civil, as audiências públicas que a gente fez na região, com participação bastante interessante, justamente trazendo essa necessidade de investimento na malha, é interessante que é um lote bastante pertinho ali de São Paulo, então acaba tendo uma comparação muito grande de rodovias, e o que a gente tem de destaque do lote aqui, é um investimento de 1,9 bi, serviços ao usuário 2,1 bilhão, e aqui o arranjo jurídico foi, de fato, necessário, um aporte de recursos do governo, então a modalidade aqui é de parceria público-privada. Em grandes números, a gente tem aqui 22 rotatórias alongadas, 4 diamantes, a implantação também de vias marginais, 20 adequações de obras de artes especiais, 4 trombetas, 39 quilômetros de faixas adicionais, e contornos aí da cidade de Andradas, e também de IPIUNA, que foi também uma demanda recebida ao longo aí da nossa consulta pública. Aqui é interessante saber uma ideia bastante inovadora e interessante mesmo, que a gente colocou na perspectiva dessa parceria público-privada, a gente, através da concorrência do certame, se a gente tiver o desconto máximo na contraprestação, transformar isso, inclusive, numa concessão comum, e adotar a ideia de uma scroll account, uma conta-garantia, como a garantia do projeto, não sendo necessária garantias adicionais. Então, a gente conseguiu fazer essa arquitetura e ter uma receptividade interessante em relação a ela. Aqui, como que a gente está de cronograma, em relação à time, e aí a proposta é que o leilão do lote do triângulo aconteça no dia 18 de março desse ano, então estamos próximos. Acontecendo nessa data, correndo tudo na naturalidade, como esperamos, a ideia é que a gente assine o contrato ainda nesse ano, até junho a gente espera, inclusive é da nossa intenção conseguir antecipar isso, e já iniciar com o serviço da concessionária, então com essa melhoria ao usuário, ainda em 2022. O lote 2, que é o lote sul de Minas, o leilão está previsto para 12 de abril, e também com uma perspectiva de assinatura também no primeiro semestre. Bom, Varginha Funas, como eu mencionei, a gente fechou a consulta pública no final do ano passado, estamos nos ajustes finais aqui para seguir para a publicação desse edital. Aqui a previsão é de investimento em torno de R$ 1,8 milhões, e aí as principais rodovias aqui é a 491, a BR-265 também, a CMG-329, a CMG-491, a 491 tem um pedaço federal e um pedaço estadual, a MG-167 e a BR-466 também, que é um trechinho menor, e a gente tem aqui 432 quilômetros de extensão. O lote São João del Rei é também o mesmo andamento, com uma previsão de investimento de R$ 1,9 bilhão, as principais rodovias aqui é a CMG-383, sem sombra de dúvidas, o pessoal que desce para a Tiradentes, para São João, tem isso também, de grande relevância, R$ 265, principalmente na região de Lavras, a BR-494, a MG-155, a MG-275. Aqui a extensão é de 4,67 quilômetros. O lote da Pecerica Lagoa da Prata a gente tem aqui como principais a BR-494, a BR-354, MG-260, MG-164, MG-429, MG-170, uma extensão prevista de 448 quilômetros, quase 2 bilhões de investimento também no lote, e um arranjo que muito provavelmente está caminhando também com um arranjo de parceria público-privada. Arcos Patos de Minas, basicamente, BR-354 e BR-352, um grande corredor, é o nosso menor lote de 267 quilômetros de extensão e quase 1 bi de investimento. Em termos de cronograma, como eu mencionei, estamos fechando os ajustes decorrentes da consulta pública. A ideia é que a gente faça o leilão no segundo trimestre e assine o contrato até meados de setembro desse ano. Por fim, o nosso lote ouro preto aqui composto pela BR-356, a MG-262 e a MG-329, são 190 quilômetros de extensão. A gente tem um CAPEX de 2,3 bilhões, uma operação que estima investir 1,7 bilhão. A modalidade aqui é de concessão comum e o critério também híbrido de licitação. Os principais investimentos aqui é um trecho que vai ser da BR-356 integralmente duplicado, são 67 quilômetros de duplicação. Além disso, a gente tem 41 quilômetros de faixa adicional. A implantação de travessias urbanas, melhoria em 100 acessos ao longo de todo o trecho. Implantação de 10 passarelas aprimorando principalmente trechos urbanos. e a implantação do contorno de Cachoeira do Campo. Aqui a gente trouxe um resumo de lote de rodovia a rodovia. Como eu mencionei aqui, que vai de Nova Lima a Mariana, ocorrerá a duplicação integral. Além disso, a gente tem as 10 passarelas, 16 rotatórias alongadas e um parco, que é aquela rotatória que também permite o acesso dos dois lados. 40 paradas de ônibus e 22 correções de pontos críticos. A gente sabe que é bastante sinuosa, as curvas em regra não obedecem o raio crítico, então esses pontos aí serão corrigidos. E aqui também a gente tem a ideia, a questão do contorno de Cachoeira e das travessias urbanas também destacadas. Acho que faltou aqui as demais da 329 e 262. Não sei se a Áurea ou o Daniel querem complementar, mas basicamente acostamento em faixa adicional, também travessia e a melhoria de dispositivos. Interessante também trazer a importância desse lote pelo robusto volume de investimentos aqui. Só de obras de artes especiais a gente sabe que a topografia não colabora muito, então tem bastante encosta e ponte, então só de obras de artes especiais na BR-356 haverá basicamente uma readequação estrutural, alargamento, enfim, de 20 obras de artes especiais apenas na BR-356. Em termos de próximo passo, a gente está para publicar o edital ainda esse mês esperamos conseguir cumprir isso, ajustes finos na documentação com a previsão de realização do leilão em maio desse ano e assinatura do contrato também aí no primeiro e no início de segundo semestre de 2022. Bom, era isso em termos do nosso programa de concessão, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição aqui para eventuais dúvidas, perguntas, contribuições. Muito obrigada a todos. Agradeço a senhora Fernanda pela exposição da atual situação de concessões rodoviárias no estado de Minas Gerais. Antes de passarmos a palavra para o BDMG, eu consulto o deputado Elita Arquini se tem alguma questão ou alguma dúvida a ser esclarecida pela senhora Fernanda da CEINFRA. Por favor, deputado. Enquanto deputado presidente, eu não tenho considerações a fazer, estou só ouvindo para fazer uma ideia e depois contribuir para que isso tudo possa acontecer. Obrigado, deputado. Consulto deputado Mauro Tramonte, se tem algum questionamento ou alguma pergunta a ser feita à senhora Fernanda, aqui representando a CEINFRA. Deputado Mauro Tramonte, ainda consta como presente. Bom, posteriormente, se assim lhe convier, fará uso da palavra. Senhora Fernanda, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos. Eu tenho só algumas questões a serem formuladas. A primeira delas, nos sete lotes que a senhora detalhou aqui, que serão objeto de concessão, estimativa de investimento, algo em pouco mais de 13 bilhões, referentes a esses sete lotes, mas para ficar bem claro para aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia, numa linguagem mais adequada e que seja de mais fácil compreensão, quando nós falamos em investimentos para o público que nos ouve para entender e estão nos assistindo, esses recursos serão, ingressarão nos cofres do Estado ou serão recursos que ao longo do período da concessão eles serão utilizados pela concessionária eventual no melhoramento, enfim, na ampliação das vias concedidas. Esse é o questionamento. Se é recurso que vem para o Caixa ou se é ao longo dos 30 anos que serão utilizados? Perfeito, presidente. A previsão de investimento é de fato ao longo de 30 anos de concessão. Então, a gente traz esses valores, a forma deles, mas basicamente o que a gente tem é esse investimento acontecendo de forma paulatina ao longo desses anos de concessão, mas o que é primordial é que a grande parte, mais de 60% de todos esses lotes, isso acontece no primeiro ciclo de investimento que acontece quando a concessionária já tem as licenças para fazer as respectivas obras, então ela que investe, ela que faz a obra já nesse primeiro ciclo que normalmente vai aí do quinto ao oitavo ano de concessão. Então, grande parte desse valor é direcionado à obra de ampliação de capacidade e à fase de recuperação que foi a que eu trouxe aqui e que começa logo após a assinatura do contrato e deve ir até o oitavo ano. Então, depois que a gente amplia a capacidade da rodovia e já tem um nível de atendimento ótimo, que é o que a gente chama aqui no nosso linguajar de tapete, manter isso ao longo da execução do contrato é mais barato do que fazer essa fase pesada de investimento que a concessionária passa por ela até por volta começa no início da assinatura do contrato e vai aí até mais ou menos o oitavo ano da concessão. Então, é um recurso que ela faz não ingressa nos caixas do Estado então é um recurso que a própria concessionária irá e essa é a proposta de um programa de concessão alavancar investimento utilizando-se de parcerias junto ao parceiro privado. Simplificando a informação nós estamos tratando então nós vamos fazer uma venda à iniciativa privada por um período de 30 anos. Existe um pagamento inicial ao Estado pela eventual vencedora do processo licitatório? O modelo de delegação não é um modelo de privatização. Acho que é o primeiro ponto. O Estado continua dono da rodovia ele não pode inclusive abrir mão de fiscalizar o cumprimento de punir essa concessionária ao longo da execução desse contrato. E nas arquiteturas de concessão comum sim a gente tem uma disputa no certame de maior valor de autórdia. Então aqueles licitantes a gente está adotando o critério híbrido que primeiro a disputa é na tarifa contra a menor a tarifa e em caso de empate temos aí uma disputa no valor de autônomo valor a ser pago ao poder público. Mas esse foi um critério secundário para a gente a gente trouxe apenas a título de desempate porque justamente a nossa intenção é que a concorrência seja revertida para a modicidade tarifária. Então essa essa foi a nossa escolha justamente para tentar ao máximo por meio da briga entre licitantes reduzir o valor de tarifa cobrado no modelo. Ok. Na exposição que a senhora fez um dado muito preocupante de que Minas Gerais é campeã em números de acidentes em rodovias o questionamento agora é o seguinte nós já temos algumas que já já foram concedidas e as eventuais indenizações ou reparações desses acidentes quando ocorrem numa rodovia concedida a responsabilidade do Estado de Minas Gerais ou da concessionária que venceu o certame licitatório? Acho que é preciso avaliar o caso a caso porque eventualmente se foi um trecho por exemplo de uma obra obrigatória em que a concessionária eventualmente não tenha feito ou não fez a contempo podemos tentar pensar em uma responsabilização por parte da concessionária sem sombra de dúvidas por outro lado a gente tem também fatalidades que acontecem por exemplo por imprudência desses motoristas álcool enfim ingestão de bebida alcoólica então é muito acho que esse caso de responsabilização em decorrências de acidentes é de fato algo a se avaliar no caso concreto mas para além disso acho que o importante é que pensar em um programa de concessão é justamente pensar e acompanhar dados para ver a evolução e o aprimoramento de indicadores de segurança isso que inclusive que a agência de São Paulo tem feito e tem demonstrado e essa também é a nossa intenção então e a gente só acompanha aquilo que a gente tem no diagnóstico então a gente propôs a fazer esse diagnóstico justamente para acompanhar a partir da assinatura desses contratos como vai caminhar a redução desses acidentes eu vou até reformular naturalmente quem dá causa é responsável eu estou falando daqueles acidentes que aconteceram por uma deficiência na na rodovia que está sob a responsabilidade de alguém nesse caso o Estado concedeu para que outra explorasse eu estou falando nesse caso específico nós temos já precedentes nas experiências que já foram realizadas quem está pagando a conta de eventuais acidentes que tem ocorrido por uma deficiência na rodovia é o Estado de Minas Gerais ou a concessionária bom a gente tem também a previsão do DPVAT que é o seguro relacionado a questão dos acidentes que todos pagam por ele e relacionado a esse ponto o nosso contrato de fato tem a previsão de responsabilização por terceiros mas de pronto de fato não tenho notícias de ajuizamento quanto a concessionária frente a esse tipo de evento perfeito o Brasil vamos dizer que ainda é novo nessa experiência pelo menos em grande em grande proporção de de concessões rodoviárias o que já é comum em outras partes do mundo principalmente na Europa e o brasileiro ele reclama muito de ter que pagar pedágio eu acredito que essas reclamações cheguem também à secretaria e questiona-se muito o valor do pedágio em razão de que a via também não está adequada como o pagador de pedágio gostaria para que isso lhe fosse cobrado algum estudo para rever valores de pedágio ou minimizar esse impacto para o usuário da via no futuro principalmente em relação a esses sete lotes que são os próximos que serão alvo de concessão a questão da tarifa justamente o que a gente está propondo aqui é que o modelo de concorrência seja o grande promotor de redução dessa tarifa então pela licitação a ideia é que a gente tenha um deságio no valor de tarifa e ao longo da execução do contrato a gente tem a possibilidade de reversão de receitas acessórias então a concessionária começa a explorar por exemplo o espaço de domínio e parte dessa receita dela seja revertida também a modicidade tarifária então acho que isso é um ponto importante e inovador nesses sete locos o outro também bastante relevante é o desconto de usuário frequente na perspectiva de que quanto mais eu uso a rodovia menor vai ser o pedágio a cada passada que eu estiver ali na praça de pedágio então foram dois aprimoramentos dos nossos contratos em que a gente prezou por essa questão da tarifa ok no final do ano e início desse ano nós tivemos fortes chuvas no estado e afetaram diversas rodovias mineiras esse contratempo por assim dizer ele alterou prazos ou o valor de concessões houve essa essa desvalorização em eventual processo futuro de de concessão considerando o que as chuvas provocaram nas rodovias de minas no final do ano passado e início desse ano isso é um ponto que a gente tem discutido muito sabemos que o estrago foi grande contudo o DR atuou de uma forma muito proativa né e a contempo adotando aí obras emergenciais em trechos mais críticos e a ideia é que essas obras emergenciais inclusive finalizem antes da assunção ou da assinatura desses contratos né então na nossa percepção é primeiro o próprio estado né em razão da calamidade não já adotou as primeiras obras emergenciais que precisavam ser feitas né e um segundo ponto é que é isso inclusive do concessionário né analisar toda a amada rodoviária e levar isso para a sua proposta né econômica a gente entende que a partir da atuação do estado isso não vai gerar impacto né nas propostas ok não vai ser não é a modelagem que está sendo feita pelo que eu pude compreender que da apresentação que a senhora fez mas o valor de outorga se houvesse né se fosse fator existente em todas as concessões ele dificultaria mais o processo ou não simplificando se a empresa interessada tiver que disponibilizar tiver que pagar inicialmente um valor x para ter a concessão da rodovia isso dificultaria esse processo ou não dificultaria mas qual o processo presidente isso que eu entendi um pouco eu estou fazendo o raciocínio da venda pura e simples eu tenho uma rodovia vou vender para exploração durante 30 anos e inicialmente quem for interessado e quiser fazer essa exploração paga um valor x isso se isso existisse nesse processo de concessão a senhora falou que não é determinante não é requisito mas isso dificultaria fazer concessão das rodovias a iniciativa privada na verdade a escolha pelo critério híbrido é justamente para favorecer a montidade de tarifário então essa foi a nossa escolha então primeiro a disputa se dá na redução da tarifa e se houver empate a gente o governo recebe um valor de outono então é muito mais uma escolha regulatória no sentido de vamos preconizar favorecer a motividade tarifária em detrimento de receber recursos para o caixa então essa foi a análise mais ou menos feita por nós é claro que pode acontecer e tomara que aconteça um empate na redução da tarifa que isso para a gente vai ser um sinal de uma concorrência interessante no setor ok então é uma excepcionalidade a eventual concessionária ter que disponibilizar um recurso inicial que seria um valor de outorga no caso do empate a prioridade é pela melhor tarifa ocorrendo isso há uma previsão no programa de concessões da destinação desse recurso ele tem uma destinação vinculada especificamente sim né a lei do fundo trans determina que esse recurso entre para o fundo né então é desculpa não entendi entre para o fundo o fundo trans é o fundo de transporte é o fundo de transporte sim fundo estadual de desenvolvimento de transporte ok bom só mais algumas perguntas para a gente poder avançar eu percebi que esses sete lotes naturalmente estão situados no triângulo sul de minas em regiões que a gente considera que são as mais desenvolvidas do estado de minas gerais em que a distância entre os municípios são menores tem uma série de fatores aí bom nós temos uma região no estado como a senhora bem sabe vale do rio doce vale do jequitinhonha vale do mucuri especificamente em que as rodovias estão em estado péssimo de conservação é e eu transito muito por aquela região então eu conheço recentemente eu passei na rodovia MG311 que faz a ligação da BR116 ao município de pescador eu só passei por esse trecho ela é muito maior do que isso e eu pude constatar que de todas as que eu como usuário trafeguei aqui em Minas Gerais ela está em pior estado enfim que fazer para essas rodovias ou esses lotes em que em tese não há uma viabilidade econômica para que a iniciativa privada se interesse por uma eventual concessão o que que o estado tem para corrigir essa distorção naturalmente qual que é a proposta do estado de Minas Gerais para isso de fato quando a gente pensou nesse programa com os sete lotes é é feito uma análise de tráfego uma análise que traz um pouco dessa questão de viabilidade que o senhor menciona e qual que é a proposta ao conceder esses sete lotes eu crio o espaço fiscal porque eu deixo de ter recurso público sendo investido nessas rodovias concedidas que passam então a contar com o investimento do privado então eu crio o espaço fiscal para redirecionar rodovias mais precárias a rodovias em que a gente não tem um tráfego muito elevado mas que ainda assim como toda e qualquer rodovia necessita de investimentos em conservação em manutenção então essa é a perspectiva é trazer uma olhar para a malha de 22 mil quilômetros analisar aquilo que faz sentido trazer para a concessão para o modelo de delegação e redirecionar criar espaço fiscal para as regiões em que hoje esse investimento está diminuindo então essa é a estratégia que está sendo pensada para essas regiões sim a gente volta e é uma das grandes talvez as maiores críticas que se fazem a processos de privatização não necessariamente nesse caso aqui mas de concessões é que realmente o mercado se interessa por ativos que tem viabilidade econômica e aquela que não tem a viabilidade econômica no caso das rodovias não há uma solução fica-se com a solução existente que é o investimento do Estado é é possível fazer uma vinculação na hora de se definir em lotes como por exemplo foi feito lá o lote 1 por que não incluir nesses lotes que em tese eles darão retorno à concessionária incluir parte de rodovias que não são tão atrativas exatamente para corrigir a longo prazo essa grande diferença que há na malha rodoviária principalmente das regiões que são consideradas mais ricas em diretamente das regiões que são consideradas mais pobres enfim vale do Jequition é do lado triângulo mineiro do outro é possível fazer essa vinculação ou não se não quais seriam os prejuízos e os dificultadores essa é uma uma discussão muito interessante a gente debateu muito isso inclusive utilizamos aqui o estudo do FEP Caixa justamente o estudo que trouxe essa análise da malha e a percepção de que quanto mais eu analiso o todo mais eu consigo trazer investimentos e trazer uma combinação de lotes em que eu não vou pegar somente lotes superavitários ou viários veja que no nosso próprio programa a gente conseguiu viabilizar lotes que são deficitários hoje que inclusive se fosse pela lógica da viabilidade eles não seriam concedidos onde eu quero chegar com isso o modelo de delegação o modelo de concessão ele também pode ser adotado para lotes que são deficitários é o caso de sul de Minas lá o estado tem que aportar um recurso porque ele é inviável só com pagamento de tarifa pelo usuário da mesma forma Itapecerica Lagoa da Prata é um arranjo que também vai ser uma parceria com o privado então quanto mais a gente analisa o todo mais essa possibilidade se abre da gente ter aí uma malha com uma viabilidade maior e outro lote por outro lado com uma necessidade de aporte de investimento público mas ainda assim delegado ou seja direcionado a iniciativa privada as atividades de operação de manutenção e de ampliação de capacidade e é justamente isso que esse estudo do FAP Caixa traz a importância de se analisar o todo e certamente é isso que vamos fazer para construir a nossa segunda rodada de concessão rodoviária pensar nesse todo para primeiro trazer lotes como a gente fez aqui Triângulo um lote superavitário com o sul de Minas um lote deficitário então fazer um programa em que a gente tenha essa composição justamente para conseguir dar essa sinergia a tal e passo agora em relação a conceder a gente também discutiu isso a colocar em um único lote o grande o lote deficitário o lote superavitário a grande questão é que por exemplo a gente juntasse o sul de Minas e Triângulo teria mais de mil quilômetros concedido e aí a gente tem uma grande preocupação que é de concorrência quais são os interessados que conseguem operar mil quilômetros então será que ao juntar esses lotes a gente não restringe a concorrência então essa foi a nossa conclusão e analisando especificamente Triângulo e sul de Minas e por isso que a gente fez duas licitações separadas uma numa modelagem de concessão comum em que o modelo se sustenta e a outra modelagem parceria público privada em que o Estado tem que aportar recurso então é plenamente possível pensar no modelo de delegação também nas rodovias do norte também nas rodovias do Jequitinhonha de regiões que a gente sabe da necessidade mas também por outro lado também entendemos indicadores sociais podemos ali pensar também em modelos de delegação mas muito provavelmente esses modelos se darão por PPP o Estado tem que aportar recurso e aí existe uma escolha que é teremos recurso orçamentário ou pensaremos em como fizemos com Triângulo e Sul encontrar algum outro arranjo que é superavitário para a gente fazer essa estruturação um pouco mais holística então essa que é a nossa foi a nossa análise aqui para a estruturação desse programa de mais de 3 mil quilômetros então eu que entendi a possibilidade de combinar trechos da malha rodoviária superavitários com trechos deficitários de regiões distintas é isso que nós estamos falando porque naturalmente o trecho deficitário lá do Triângulo talvez ele seja até superavitário se comparado com o trecho lá do Vale do Jequitinhonha do Vale do Mucuri do Vale do Rio Doce essa nossa região norte e nordeste foi considerado ou é possível considerar para futuros lotes essa combinação porque na verdade quando se combinam trechos superavitários e deficitários de uma mesma região interessante economicamente mas nós não estamos corrigindo distorções regionais não estamos dando nenhuma contribuição para que essas diferenças que existem entre essas regiões sejam corrigidas existe essa possibilidade em propostas futuras? sim existe essa possibilidade e aí a ideia é conseguir ter esse arranjo em que podemos montar um programa com lotes deficitários e lotes superavitários por fim a previsão de praças de pedágios nesses lotes a cada quantos quilômetros nós teremos uma praça de pedágio isso é determinado por quilômetros ou tem outros indicadores aí que interferem no estabelecimento dessas praças na verdade para determinar as praças a gente tem um estudo de tráfego que analisa principalmente a questão de rotas de fuga em toda uma concepção de alocação além também da análise de topografia dessas regiões então hoje a gente tem aqui no lote do triângulo previsão de oito praças no sul de Minas também oito e aqui no lote Ouro Preto que são os lotes mais avançados quatro praças de pedágio então basicamente a decisão a análise é uma análise técnica análise de sub de tráfego principalmente evitando rotas de fuga coisas do tipo e também uma análise de engenharia de topografia em que é possível construir uma praça de pedágio tem que ter aquele que eles chamam de engarração não dá para construir em qualquer local Obrigado eu não tenho mais nenhum questionamento eu pergunto ao deputado Elita Arquini se tem alguma dúvida a ser esclarecido com a senhora Fernanda da CENFRA Estou satisfeito com a administração com os questionamentos muito pertinentes e certamente a Assembleia vai prosseguir nessa análise para quem sabe procurar o melhor caminho para as nossas dúvidas eu agradeço a sua disponibilidade e também a brilhante explicação da pessoa que o fez Obrigado Obrigado deputado passamos a palavra agora ao BDMG na pessoa do seu presidente ou de alguém indicado por ele para falar sobre o tema em debate aqui hoje na comissão Bom dia presidente coronel Sandro Daniel Lages superintendente de estruturação o presidente Marcelo do fim e se ausentar para outro compromisso Bom dia deputado Elita Arquini deputado Mauro Tramonte agradeço o convite do BDMG fazer a explicação sobre o lote ouro preto é um lote que houve ao BDMG e ao BID o Banco Interamericano de Desenvolvimento que nos apoiou na contratação de consultores de engenharia jurídico ambiental para que a gente possa trazer essa estruturação aí dentro da explicação muito bem feita pela Fernanda da CINFRA mas eu queria ressaltar aqui alguns benefícios que esse lote irá trazer ali para a região a gente sabe que a infraestrutura de rodovia de concessões rodoviárias ela traz como principal benefício o dinamismo econômico ali da região então imagine uma rodovia duplicada da 040 da BR 040 até Mariana o que que isso vai incentivar o turismo das nossas cidades históricas de Ouro Preto de Mariana e principalmente reduzir a dependência econômica da mineração a gente sabe do desastre de Mariana que causou ali na região e da luta do desafio de você trazer um dinamismo econômico ali para cidades afetadas então é um componente adicional aí esse investimento na infraestrutura a gente está falando de mais de 200 milhões que vão ser revertidos aos municípios por conta do ISS que é cobrado além da geração de emprego a gente está falando aqui de quase 8 mil empregos diretos e mais de 20 mil empregos diretos então são fatores que vão influenciar que vão fazer a diferença no crescimento econômico na geração de emprego de renda e no desenvolvimento que é a missão do banco que é a missão do governo junto a esses 11 municípios aí e serão beneficiados pela concessão rodoviária do rote europeu obrigado pela oportunidade obrigado senhor Daniel Laje foi um prazer ouvi-lo eu pergunto aos presentes se antes de fazermos o encerramento se alguém deseja mais utilizar a palavra senhora Fernanda o presidente só agradecer mesmo pela convocação acho que é sempre muito aproveitoso para nós da secretaria ter a oportunidade de apresentar a assembleia o nosso trabalho e o desenvolvimento desse programa de concessões muito obrigada a todos em especial o senhor que conduziu os trabalhos hoje pela manhã obrigado senhora Fernanda deputado Elita Arquino deseja fazer uso da palavra eu só digo que foi muito importante essa audiência e servirá de base para os nossos estudos na assembleia deputado Mauro Tramonte bom deve estar havendo algum problema de de sinal antes do encerramento eu quero agradecer aqui a todos que nos atenderam nessa audiência de hoje em especial a senhora Fernanda Allen Gonçalves da Silva representando aqui o secretário Fernando Marcato da Secretaria de Estado de Infraestrutura agradecer o senhor Marcelo Bonfim nosso presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG ao senhor Daniel Laje da Assunção superintendente de Estruturação de Projetos do BDMG senhora Áurea Carvalho gerente de Estruturação de Projetos do BDMG senhor Romulo Martins de Freitas diretor indicado do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais Agradecer as presenças dos deputados Eli Tarquini e deputado Mauro Tramonte quero aqui fazer um registro e um convite que me chegou lá de Patos de Minas nos próximos dias 5 e 6 de março nós teremos a realização do primeiro Congresso da Sociedade Conservadora de Patos de Minas eu estarei presente onde encontraremos amigos que também fazem parte dessa nossa causa então um abraço a Patos de Minas no dia 5 e 6 estaremos aí no primeiro Congresso da Sociedade Conservadora esta reunião poderá ser acessada no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando-se a comissão o dia e a hora do evento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos um bom dia uma continuidade do dia para todos obrigado do dia Obrigado.